Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar a parte 3 desse livro aqui, Bruxaria e Magia na Europa, Grécia Antiga e Roma, do Daniel Ogden, George Luke, Richard Gordon e Valéry Flint. Essa é a parte 3 e vou tratar de mais alguns aspectos abordados no livro. Então, com relação à medicina, como é que fica a relação dessa magia toda com a medicina? Bom, na Grécia Antiga havia uma medicina mística, vamos chamar assim, baseada em fórmulas mágicas e encantamentos, tal como encontramos em Platão, no Banquete, no Títeto e nas Leis. No Carmênides, ao tratar dos encantamentos, Platão invoca a autoridade do médico Trácio Zamolskis. Essa medicina mística desenvolveu-se de forma paralela a uma medicina experimental, de modo que seria um erro concluir que a medicina grega nasceu nos templos. Tulcídides, em Guerra do Peloponeso, revela que, diante da peste em Atenas, tais encantamentos da medicina mística foram ineficazes. Platão destaca a eficácia do profissional médico que trabalha com farmaca naturais, e ele distingue esse médico dos mantis ou teratoscopos que lidavam com magia maligna. Então, veja que ele já faz essa diferença. Em elogio a Helena, Górgias usa de forma pioneira o termo magéia, como relativa à atividade de um mago. Seus praticantes eram conhecidos como magói, singular magos, e farmacês, singular farmacêus. No mesmo livro, magéia é usado quase como sinônimo de Goetheia. O termo magéia aparece pela primeira vez em um fragmento helenístico de uma obra falsamente atribuída a Aristóteles, datada do ano 200 a.C. Um fármaco, na antiga região grega, era como se chamava um sacrifício ritual. O exílio de uma pessoa, tal como um escravo, deficiente ou criminoso, que era tornado um bode expiatório em momentos como fomes, invasão ou peste, de modo a servir como sacrifício ou expiação dos deuses. Então, olha a situação, tem uma peste na cidade, cidadão escolhe uma criatura lá, que é ou um escravo, um deficiente ou um criminoso, e esse cara vai ser sacrificado para levar a peste embora, para levar a fome embora. O satirista Hiponax é a primeira fonte referente a esse fenômeno, a esse sacrifício chamado fármacos, e relata agressões e apedrejamento aos farmacói, que era o bode expiatório lá. A prática dos fármacos guarda certa semelhança com a prática do ostracismo, que nós vamos ver depois, no qual um político proeminente, ele era exilado da cidade-estado de Atenas, após uma votação, usando pedaços de cerâmica, muito embora, no caso do ostracismo, o exílio fosse por tempo determinado. Aqui no fármacos, não, o cara morria, né? Plutarco registra uma cerimônia realizada em Queroneia, sua cidade natal, em que o magistrado açoitava um escravo com varas, dizendo, fora com a fome, e que entre a riqueza e a saúde. Era a maneira que ele viu para afastar o sofrimento da fome na cidade. Na cidade de Abdera, na Trácia, uma vez por ano, em maio, durante uma festa conhecida como Targélia, uma pessoa era escolhida como bode expiatório para sacrifício em nome da comunidade, para sua purificação, para que somente ele arcasse com os pecados de todos. Então, a ideia de uma pessoa sendo usada para apagar os pecados de muitos, está presente aí na Grécia Antiga, né? Segundo James Fraser, o sacrificado era considerado uma personificação de um deus da vegetação, mais particularmente das figueiras, de modo que o espancamento que recebiam tinha como propósito estimular e refrescar os poderes da vegetação. Na República de Platão, os magóis são descritos como enganadores astutos. Platão propõe uma lei contra certos típicos de farmaqueus, incluindo os encantadores, por promoverem malefícios. Nas leis, ele se refere à ação dos praticantes de farmaqueia e sua capacidade de convencer as vítimas da eficácia de tais magias. No simpósio, Platão aproxima a magia da religião, ele diz assim, por meio deles, passa toda a ciência da adivinhação, as artes dos sacerdotes e todos os que estão ligados a sacrifícios, iniciações, encantamentos e bruxarias. Seria a palavra Goetia. Deus não interage com os homens, mas é através dessa raça, os magói, que ocorre toda a interação entre deuses e os homens. Na República, Platão se refere a profissionais de magia que perambulavam por Atenas, vendendo o seu ofício. Eram sacerdotes errantes e adivinhos. Eles vão às portas dos ricos tentar persuadi-los de que têm poder outorgado pelos deuses, mediante sacrifícios e encantamentos. E se quiser fazer mal ao inimigo, mediante pequena quantia, prejudicará com igual facilidade o justo e o injusto, por meio de magia e da feitiçaria. Heráclito se refere aos magói como vagabundos errantes, sacerdotes mendicantes, que se viam como descendentes dos magos persas. Não eram afiliados a um templo, o que os tornava suspeitos, e que se aproximam dos argitai e manteis de Platão. Segundo Jorge Luc, a magia reunia conhecimentos arcanos obtidos pela invocação de alguma divindade, que permitissem a manipulação das forças secretas da natureza, as forças, as dínames da natureza. A natureza é physis, especialmente suas antipatias e simpatias, como a identificação de propriedades curativas em plantas medicinais, para atingir objetivos específicos, e nesse sentido não pode ser visto como uma subversão da natureza. Então a divindade está te orientando sobre a natureza. Arthur Nock se refere que o termo magia, como referência aos praticantes persas, era uma forma de insulto, especialmente após o século V a.C., com a invasão dos persas na Grécia, especialmente contra a sua classe sacerdotal ligada à realeza, como uma maneira de protestar contra a ocupação persa. Então sua origem é o termo magói, e tem um caráter pejorativo. Isso explica a passagem de Édipo de Sófocles, no qual o rei repreende com desdém o vidente Teiresias, por ser um mago intriguista, um mendicante traiçoeiro, que só tem olhos para o lucro, mas é cego como vidente. Heráclito de Éfeso denuncia os magos com origem persa, por oferecer uma visão ímpia dos deuses. Então essa perspectiva do mago negativo, que a gente vê no Platão ali, tem ali essa origem. Plínio, já na fase romana, destaca que um dos primeiros registros sobre magia, e cujas obras ainda existiam no tempo dele, foi Ostanes, que acompanhou Xerxes, o rei persa, em sua expedição contra a Grécia. E que Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Platão, todos teriam viajado para a Pérsia, em busca de conhecimento sobre magia. Na Grécia Antiga, o termo Aegyptius, em referência a alguém que nasce no Egipto, refere-se a feiticeiro. E daí é que vem o termo em inglês, Gipsy, que quer dizer cigano, quer dizer aquele cara errante, que vai caminhando de porta em porta. Proclo, patriarca cristão de Constantinopla, em 467, ele define a teorgia de modo grandiloquente, como um poder mais elevado do que toda a sabedoria humana, englobando as bênçãos de adivinhação, os poderes purificadores de iniciação, e com uma palavra, todas as operações de possessão divina. Quando Proclo, no século V da nossa era, estudou as origens da geometria, de Euclides, ele vai afirmar que os ângulos eram antigamente deuses. o cristão cinésio de Sirene, da mesma forma, aprovou muitas das práticas da teorgia. Então veja aí, século V, e essa mistura de cristão com teorgia, né? É isso, então. Muito obrigada, então. Obrigada, então.